O que é isso da porta? É um duque, não é? Passa, show! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Vamos lá. 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 Tukajšni lasnik je dovolil, da počastiti vzimskih olimpijskih igr 2022 v Pekingu. Tudi tukaj naredimo nastop. Tukajšni. 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 Tukajšni.